Astronauta Tá sentindo falta da terra Que falta que essa terra te faz A gente aqui embaixo continua em guerra Olhando aí pra lua, implorando por paz Então me diz, por que que você quer voltar? Você não tá feliz onde você está? Observando tudo à distância Vendo como a terra é pequenininha Como é grande a nossa ignorância E como a nossa vida é mesquinha A gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço De tanto lutar por algum espaço E você, com todo esse espaço na mão Querendo voltar aqui pro chão Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Eu vou pro mundo da lua Que é feito num hotel Onde os deuses e deusas Se abraçam e beijam no céu Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Fica por aí que é o melhor que você faz A vida por aqui tá difícil demais Aqui no mundo o negócio tá feio Tá todo mundo feito cego em tiroteio Olhando pro alto procurando a salvação Ou pelo menos uma orientação Você já tá perto de Deus, astronauta Então me promete Que pergunta pra ele as respostas De todas as perguntas E me manda pela internet Eu vou pro mundo da lua E é feito num hotel Onde os deuses e deusas Se abraçam e beijam no céu É tanto progresso que eu pareço criança Essa vida de internauta me cansa Astronauta, cê volta E deixa eu dar uma volta na nave Passa a chave que eu tô de mudança Seja bem-vindo, faça o favor E toma conta do meu computador Porque eu tô de mala pronta Tô de partida E a passagem é só de hidra Tô preparado pra decolagem Vou seguir viagem Vou me desconectar Porque eu já tô de saco cheio E não quero receber nenhum e-mail Com notícia dessa merda de lugar Vou pro mundo da lua Que é feito num hotel Onde os deuses e deusas Se abraçam e beijam no céu Eu vou pra longe Onde não exista gravidade Pra me livrar do peso Da responsabilidade De viver nesse planeta doente E ter que achar a cura Da cabeça e do coração da gente Chega de loucura Chega de tortura Talvez aí no espaço Eu ache alguma criatura inteligente Aqui tem muita gente Mas eu só encontro solidão Ódio, mentira, ambição Estrela por aí é o que não falta Astronauta A Terra é um planeta em extinção Eu vou pro mundo da lua Que é feito num hotel Aonde os deuses e deusas Se abraçam e beijam no céu Eu vou pro mundo da lua Que é feito num hotel Aonde os deuses e deusas Se abraçam e beijam no céu Aonde os deuses e deusas